possivelmente você já teve esse tipo de questionamento na vida de ver uma outra pessoa que talvez tenha menos conhecimento do que você mas essa pessoa parece que consegue ir mais longe do que você e aqui eu não tô falando uma questão de você ter inveja ah, eu não sinto nada disso não é dessa forma e a gente sabe que na verdade no fundo, no fundo sabe você sempre tem aquela pergunta cara, eu estudo tanto que essa pessoa estuda eu faço isso, eu fiz o curso tal e essa pessoa conseguiu dar certo e às vezes até num ponto de vista de uma admiração ou de um ponto de interrogação o que essa pessoa fez que eu não fiz e nesse vídeo você vai aprender presta atenção, querido você vai aprender as três principais habilidades que você precisa ter para conseguir o que você quer porque é desta forma que você vai de fato conseguir convencer e conseguir aquilo que você quiser sem nenhum tipo de armadilha sem nenhum tipo de mentira nada disso e você também pode achar que ah, sei lá, tô achando isso meio estranho fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que eu vou te ensinar para que você possa realmente de fato aprender não a a querer ser melhor do que o outro mas você também conseguir o seu espaço o fato é que grande parte das pessoas que me mandam mensagem por exemplo no Instagram essas pessoas elas sempre tem um determinado tipo de questionamento ah que é eu isso é muito difícil de conseguir ou culpa o mercado ou culpa o sistema culpa o governo culpa a falta de oportunidade quando na verdade isso não é uma verdade o que acontece é que às vezes a falta dessas habilidades faz com que você não consiga perceber e interpretar as oportunidades ou você saber se posicionar diante das oportunidades então nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar sobre esses aspectos beleza? se você não é inscrito no canal se inscreva aqui no canal já dá o seu like e não deixe de comentar aqui nesse vídeo o que você achou ok? vamos lá com o passar do tempo eu comecei a estudar um pouco mais sobre marketing sobre comunicação sobre persuasão sobre inteligência emocional e eu entendi que existia um determinado padrão que determinadas pessoas de sucesso faziam que faziam com que elas conseguissem de fato tudo aquilo que elas desejam e a gente sabe que hoje em dia não é que a pessoa mais inteligente é a pessoa que vai mais longe mas sim aquela pessoa que tem um gerenciamento emocional e aquela pessoa que sabe se comunicar de uma forma muito assertiva e aí eu pensando sobre isso a gente desenvolveu uma metodologia para que a gente possa ensinar as pessoas a talvez não receber mais não ou como ela vai lidar com aquilo e até mesmo se preparar para conseguir um emprego numa entrevista conseguir aí as suas oportunidades ou buscar as suas oportunidades de uma maneira mais inteligente mais efetiva que funcione e aí eu cheguei a conclusão de que o COPI o que é COPI? C-O-P-I é o que você precisa para poder dar certo o que é isso Vinícius? vamos lá COPI C-O significa o que? comunicação e aí eu vou falar para você sobre esses pilares e vou dar ideias para você e as técnicas e estratégias que você pode utilizar dentro desse contexto que eu estou te ensinando aqui agora você aprender já sai daqui conseguir oportunidade negociar um contrato ganhar mais dinheiro fazer mais dinheiro enfim eu já vou te dando aqui e você encaixa dentro da sua realidade então o primeiro pilar que você precisa para que você possa conseguir convencer e ter aquilo que você deseja na vida é comunicação você precisa de comunicação sem a comunicação você não vai conseguir construir de fato algo relevante para a sua vida hoje a gente consegue perceber que os grandes comunicadores eles conseguem movimentar grandes multidões a comunicação ela pode ser utilizada para o mal assim como Hitler utilizou e a comunicação pode ser utilizada para o bem assim como Martin Luther King Jr ambos são grandes oradores por exemplo Hitler não tinha nada não tinha poder ele nem alemão ele era mas ele conseguiu através de discursos convencer a população as pessoas a fazerem coisas erradas Martin Luther King Jr conseguiu reunir 200 mil pessoas em Washington para ele dizer eu tenho um sonho para compartilhar o sonho dele e muitos outros grandes comunicadores Nelson Mandela o próprio presidente da república o atual Lula ele tem uma história uma narrativa uma construção textual de convencer de conseguir extrair através eu não estou aqui falando sobre partido político sobre A sobre B sobre direita sobre esquerda não é isso eu estou falando sobre um olhar de perceber o quão as pessoas conseguem construir boas narrativas que vai envolver as pessoas através de uma técnica que é o que eu vou te ensinar aqui qual que é a melhor forma de você saber se comunicar Vinícius? é você aprender o P que é o que? persuasão então eu preciso desenvolver uma boa comunicação essa comunicação ela está atrelada a muitos fatores a forma com a qual eu falo o tom o gesto eu falo mais alto falo mais baixo o momento que eu vou introduzir determinadas coisas a forma com a qual eu estou vestido isso também comunica 95% da nossa comunicação é não verbal a maneira com a qual eu me porto a maneira com a qual eu chego o jeito de apertar a mão de uma pessoa e como que eu me comunico? eu preciso aprender sobre persuasão as pessoas às vezes tem uma um pouco de preconceito acerca da persuasão porque a persuasão você acha que você vai enganar outra pessoa e não é nada disso a persuasão nada mais é que você saber construir uma narrativa com gatilhos mentais que vai fazer com que a pessoa consiga aderir a sua ideia lembrando isso pode ser utilizado tanto pro mal quanto pro bem ah Vinícius mas eu acho isso errado se os bons não falarem os maus vão prevalecer se as boas pessoas com boas intenções de coração não aprenderem a se comunicar de uma forma efetiva fique em paz porque o mal vai prevalecer porque eles vão fazer isso então é melhor que os bons aprendam entende? então a persuasão você vai fazer com que a pessoa tenha uma aderência à sua ideia através de argumentos gatilhos mentais como que eu posso construir Vinícius uma boa comunicação e uma boa persuasão pra que eu possa conversar com as pessoas numa entrevista de emprego gerando uma oportunidade negociando um contrato negociando ganhar mais negociando com uma empresa você vai usar uma técnica chamada ARI que é o que? atenção retenção e iteração não é interação é iteração o que é isso Vinícius? vamos lá atenção atenção basicamente precisa ser a capacidade de você atrair a pessoa através do que? dos desejos e vontades dela como que eu vou chamar a atenção de uma pessoa dentro de uma comunicação dentro de uma abordagem entendendo sobre os desejos e as vontades daquela pessoa por isso que fazer um estudo prévio sobre a empresa que você quer trabalhar sobre o médico que você quer abordar a pessoa que você quer se aproximar a mulher que você quer namorar o homem que você quer namorar você precisa fazer um estudo prévio pra entender quais são os desejos daquela pessoa e todas as pessoas tem isso isso é algo que é inato das pessoas então você precisa estudar de uma forma cautelosa depois você precisa cuidar da sua imagem pessoal isso tudo chama atenção tudo chama atenção e hoje a moeda do século é a atenção quanto mais você desenvolve a capacidade de chamar a atenção do outro mais bem sucedido você será então só que existe uma parada que não basta você chamar a atenção além disso eu preciso reter aquela pessoa o que que é reter fazer com que ela se envolva comigo preciso reter ela se eu chegar aqui e falar pra você assim nesse vídeo eu vou te ensinar como ganhar dinheiro em uma hora em uma hora você vai conseguir ganhar aquilo que você não ganhou no mês eu tô exagerando nisso aqui mas só pra você entender eu chamei a sua atenção só que a partir disso se eu não tiver uma boa construção de uma história de uma narrativa você vai sair do vídeo e vai me xingar me chamar de mentiroso então não basta eu chamar a atenção de uma forma escandalosa com a qual eu não vou sustentar aquele argumento no início desse vídeo eu chamei a sua atenção como? como que eu chamei a sua intenção as três principais habilidades que você precisa saber pra conseguir o que você quiser e o que eu vou te ensinar aqui de fato vai fazer com que você consiga aquilo que você deseja aquilo que você quiser você fala pô peraí e a partir disso eu preciso agora construir um processo uma história uma narrativa que faça com que você tipo peraí deixa eu ouvir isso aqui a tua atenção é hum interessante isso peraí deixa eu ouvir mais um pouquinho eu tenho mais alguns segundos pra você continuar me ouvindo ou não e aí eu falo você precisa de copy você precisa de uma boa comunicação você precisa de persuasão você precisa de inteligência emocional pô mas isso aí é meio chovendo molhado né Vinícius não a comunicação é uma capacidade que você precisa de construir uma narrativa de envolver a outra pessoa através da persuasão e pra que você possa ter uma boa persuasão você tem que ter o ari aí pronto aí você já tipo peraí o que é o ari através do ari você vai conseguir realmente de fato aquilo que você deseja conseguir negociar conseguir ter a sua oportunidade conseguir chegar aonde você deseja perceba que o que eu tô te ensinando basicamente é o que eu tô fazendo entende? então a persuasão é fazer a pessoa aderir a sua ideia o ari é você chamar a atenção que é a capacidade que você tem de atrair a pessoa pelo desejo e pela vontade dela ok? e pra isso eu preciso estudar a pessoa conhecer um pouco sobre a pessoa sobre as vontades dela eu quando eu trabalhava uma determinada empresa eu era responsável por firmar uma linha de material numa determinada região e eu tinha um público específico que eu precisava comunicar então eu entrei no Google não conhecia ninguém naquela região entrava no Google fazia estágio olhava quem eram as pessoas ia nas redes sociais daquelas pessoas olhava sobre aquelas pessoas aquilo que ela gostava começava a ver os desejos dela essa pessoa aqui gosta desse assunto essa pessoa aqui gosta desse assunto e através disso o que eu precisava Vinícius? reter aquela pessoa depois que eu chamasse a atenção dela como que eu iria reter? com repertório eu me alimentava daqueles assuntos eu preciso entender sobre aquilo então se eu chamo a atenção da pessoa e eu não sustento não vou reter não adianta de nada então a retenção é a capacidade que você tem de contar uma história tendo um bom repertório tanto comportamental quanto repertório cognitivo de conhecimento para que você possa ser interessante e também para reter eu vou alterar o que? o meu tom de voz a minha fala tem hora que eu vou falar mais empolgado tem hora que eu vou falar um pouco mais baixo tem hora que eu vou falar mais acelerado tem hora que eu vou falar mais pausado para que a pessoa possa entender eu vou gesticular isso aqui é muito importante os gestos como que você sabe que às vezes uma pessoa ela é incongruente com o que ela está falando porque os gestos dela é contrário aquilo que ela está dizendo como que eu vou fazer para poder te levar para cima olha o que eu acabei de fazer não vou te levar para cima eu estou te levando para baixo então o gesto ele vai enfatizar eu vou te levar para cima você vai para outro nível então isso daqui é um gesto isso daqui eu estou mostrando energia então isso tudo precisa estar muito bem atrelado dentro do processo de comunicação a minha postura aqui eu estou com uma postura mais confiante mais empoderada aqui eu estou com uma postura mais retraída aqui eu já estou não estou com uma pessoa completamente chateada aqui eu estou sem energia a postura corporal energia uma pessoa que normalmente fica sentada assim até o tom da voz muda ela vai falar mais fraco então isso daqui não é uma postura de autoridade não é uma postura de uma pessoa que vai convencer a outra pessoa ou que vai pelo menos ter uma oportunidade agora aqui eu já mudo a situação a forma com a qual eu gesticulo cuidado para não gesticular muito também eu quando eu iniciei na comunicação eu tinha muito disso eu lembro que na época da faculdade até a professora falou cara para com esse negócio da mão assim faz o gesto mais suave porque eu tinha mania de ficar fazendo isso aqui porque as vezes eu estava um pouco com medo do que as pessoas iriam pensar então eu fazia isso daqui porque no meu inconsciente eu ia tirar a atenção das pessoas de mim e botar a atenção das pessoas na minha mão então sempre que você vai falar com uma pessoa a mão tem que estar exposta já viu aquelas pessoas que chegam para falar com as outras e colocam a mão para trás ou a mão no bolso isso comunica no subconsciente da outra pessoa que você é uma pessoa que pode estar ameaçando ela tem uma pesquisadora chamada Vanessa esqueci o sobrenome dela ela fala muito sobre a importância das mãos e que ela analisou os pitches do Shark Tank e ela viu que na análise dos pitches que é a venda os pitches mais bem sucedidos eram aqueles pitches que o convidado entrava com uma postura mais empoderada e gesticulando de uma forma mais firme e com as mãos aparentes e aqueles que entravam muito retraído com a mão para baixo ou com a mão no bolso o subconsciente das outras pessoas meio que entra em alerta por quê? porque quando eu escondo as minhas mãos em tese se você vê uma pessoa quando ela vai brigar ela tem que jogar a mão para trás e para baixo você não sabe o que vai acontecer se você analisar vídeos de luta você vai ver que o soco vem meio que do nada mas a mão está escondida a mão não está aqui a pessoa não está apontando para outra ela está com a mão escondida se a mão está no bolso aquilo abre uma suspeita e isso não é uma forma racional da pessoa pensar entende? não é racional isso a pessoa está percebendo isso mas não é racional para ela saco? então mão exposta sabendo falar sendo congruente com aquilo que você está falando mas não fique gesticulando muito isso vai fazer com que você retenha mais a pessoa olhar nos olhos da pessoa falar de uma maneira firme prestar atenção naquilo que a pessoa está falando ser um bom ouvinte também fará com que você tenha uma excelente retenção eu quero reter uma pessoa eu vou te dar um exemplo de uma que eu fiz então eu entendi sobre um determinado cara e eu percebi que ele gostava de aeromodelismo que são aqueles aviãozinhos e esse cara não me dava abertura e eu consegui uma abertura com ele e dentro dessa abertura eu não falei de negócio diretamente porque as pessoas têm uma péssima forma de abordar os outros já é chegando pedindo você já chega pedindo imagina quando você está conhecendo um homem está conhecendo uma mulher você já vai chegar pedindo para ir para a cama vamos para a cama vamos se beijar não, não é assim então as vezes as pessoas vão nessa afobação e se atrapalham e aí eu percebi que esse cara gostava disso e dentro de uma oportunidade que eu tive com ele eu fui e soltei sobre um helicóptero eu sei que ele gostava de avião eu fui e falei sobre helicóptero falei poxa, queria comprar helicóptero porque para iniciar talvez seja mais interessante ele, não helicóptero não porque o helicóptero você vai decolar ele assim às vezes ele pode girar porque o aviãozinho é assim e aí ele começou a defender o ponto dele e a partir do momento que ele estava defendendo o ponto dele o que eu estava fazendo? eu estava capturando as informações que para mim eram importantes para que eu pudesse fazer perguntas sobre aquele tipo de assunto e no final daquela conversa ele falava o que? esse garoto é legal gente boa mas eu não pedi eu não falei eu joguei uma semente ela prosperou rapidamente ao ponto dele começar a soltar as informações e dentro das informações que ele estava me dizendo eu fazia outras perguntas porque as pessoas adoram falar sobre si as pessoas adoram falar sobre elas e se você for um bom ouvinte você vai catar e colher muita coisa por exemplo quando eu estou numa conversa com alguém às vezes pode ser uma pessoa mais confrontadora enfim uma pessoa que às vezes quer me atacar eu fico ali prestando atenção a pessoa está me atacando eu fico prestando atenção porque através da postura e o que ela vai dizendo eu pego eu fiz isso recentemente eu peguei o que a pessoa disse aquilo que ela disse eu transformei numa pergunta e devolvi pra ela aquilo dali eu peguei transformei numa pergunta e devolvi pra ela e ela foi responder eu falei então mas isso foi o que você acabou de falar como que agora você está dizendo não, não você não disse tal coisa assim, assim, assim ou seja eu utilizei dos próprios argumentos com ela mas isso você precisa desenvolver realmente essa capacidade de conseguir ouvir essa pessoa e ter sangue frio que é o outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco tá então vamos lá recapitulando eu preciso de copy o que é copy? CO comunicação a gente já falou que a comunicação é a capacidade que você tem de desenvolver uma boa narrativa e uma história e isso a gente vai utilizar a persuasão a persuasão é a capacidade que eu tenho de fazer a pessoa aderir a minha ideia e uma das estratégias é o Ari eu vou chamar a atenção eu vou reter a atenção daquela pessoa pra que ela possa ter uma interação comigo o que é interação? é você saber estimular o desejo da outra pessoa agir ela vai interagir comigo eu vou de certa forma estimulando ela no desejo dela de interagir comigo de normalmente fazer talvez aquilo que eu queira nesse momento meu objetivo é ter o primeiro contato e ter um relacionamento tive o primeiro contrato tive o relacionamento vou ter um segundo contato até o ponto de que aquela pessoa ela vai me querer ela vai me querer entende? então essa é a técnica Ari eu tô aqui fazendo de uma forma bem resumida tá? porque a gente poderia ficar falando horas sobre isso daqui e eu gosto desse tema por sinal e o que que é o I do COP? inteligência emocional isso é algo negligenciado prostituído e ficou muito mal falado no Brasil eu não sei a capacidade que o brasileiro tem de destruir determinadas coisas por exemplo de destruir o coach hoje meu amigo se você falar algo mais ativacional motivacional a pessoa já te chama de coach a pessoa já te chama de coach porque na cabeça daquela pessoa chamar a outra de coach é uma ofensa só que são pessoas realmente que tem uma cabeça muito limitada uma mente muito restrita que não entendem que coach é uma habilidade e ferramentas de fazer pergunta e que vai direcionar e fazer as pessoas a chegarem em suas próprias conclusões e que nos Estados Unidos isso é algo extremamente poderoso extremamente poderoso extremamente poderoso ponto final tá? então inteligência emocional o que que é inteligência emocional? e aí destruíram isso aqui também mas a inteligência emocional é a forma mais simples que você tem de entender o que é inteligência emocional é a habilidade que você tem de reconhecer e de lidar com as suas emoções e emoções de outras pessoas isso é inteligência emocional eu vou reconhecer a emoção cara eu tô ficando com raiva cara eu tô ficando chateado cara eu tô ficando triste eu preciso reconhecer reconheci e vou reconhecer isso em outra pessoa também a partir desse reconhecimento eu consigo guiar o meu comportamento e as minhas decisões cara eu tô ficando chateado e com raiva acho melhor não continuar com essa conversa eu reconheci isso e de uma maneira inteligente eu vou me comportar e decidir eu não quero mais falar sobre isso vamos supor a Andressa tá aqui na minha frente eu tô discutindo com ela ela veio e levantou um determinado assunto levantou um determinado tema ah você tal coisa e aí eu vou e me justifico que isso é o que acontece eu me justifico nisso que eu me justifico ela me rebate eu me justifico ela me rebate e a gente começa a escalonar a discussão não é assim que começa então quando ela fala eu me justifico e ela rebate eu vou fazer uma pergunta porque eu já tô com raiva pela forma com a qual ela me rebateu tô me sentindo contrariado enfim eu vou fazer o que? uma pergunta inteligente qual é o seu objetivo com isso? aonde você quer chegar com esse tipo de acusação? porque uma das coisas que você desarma qualquer pessoa é descobrir a intenção por detrás daquilo que ela tá falando descobriu a intenção acabou o assunto acabou o assunto porque às vezes a pessoa só quer brigar às vezes a pessoa quer discutir às vezes a pessoa quer te ferir porque numa discussão é o que? a capacidade que um vai ter maior de ferir o outro porque na verdade e no final das contas ninguém ganha numa discussão eu quero ganhar mas pra ganhar eu preciso ferir e como que você consegue ganhar alguma coisa tendo que ferir a outra pessoa? que tipo de disfunção mental é essa? então isso é inteligência emocional pra isso é importante em uma conversa você ter a capacidade de não levar as coisas pro lado pessoal uma das coisas que eu converso muito com o Andressa é isso cuidado não leve as coisas pro lado pessoal porque às vezes as pessoas quando fazem uma determinada crítica ou um comentário depreciativo ou uma determinada acusação vamos supor você tá aqui agora assistindo esse vídeo e aí você vai e comenta assim é sei lá essa luz tá horrível um exemplo essa luz tá horrível eu levo isso pro lado pessoal a pessoa poderia falar de outra forma? poderia mas uma pessoa eu não posso esperar isso dela mas eu tenho que esperar isso da minha reação nossa essa luz tá horrível o que eu faço acerca disso? eu levo pro lado pessoal ah tá horrível mas eu tô fazendo então me dá outra luz então que não sei o que que não sei o que lá não eu não posso levar isso pro pessoal tá tudo bem ela falou que a luz tá horrível tá tudo bem isso é uma percepção dela isso é uma forma que ela tá enxergando as coisas e tá tudo bem e as ofensas Vinícius recentemente eu gravei um vídeo falando sobre perdão você precisa perdoar as pessoas e a pessoa diz que o perdão é a outra pessoa não ter nenhum tipo de punição e ficar livre pra fazer o que quer isso era o perdão eu falei não você precisa entender o seguinte perdão é se libertar perdão é quando eu digo que aquilo dali não tem mais nenhum tipo de peso sobre mim porque muitas das vezes a pessoa que me ofendeu ela não tá nem aí pra mim e eu que fico remoendo isso constantemente nossa essa pessoa me ofendeu ela não podia ter feito isso mas ela fez ah mas ela não podia mas ela já fez o perdão é eu anular esses pensamentos compulsivos que ficam vindo na minha cabeça a todo tempo acerca daquela pessoa a ausência de perdão faz com que eu carregue pessoas situações e circunstâncias a minha vida inteira ah mas eu fui abusado ah mas eu fui isso tá foi horrível o que aconteceu com você foi desumano o que aconteceu com você mas aconteceu perdoar não é aceitar perdoar é seguir em frente perdoar não vai anular o que fizeram com você perdoar não vai é é é vamos supor uma pessoa te machucou fez um corte em você perdoar não anula o corte perdoar é deixar com que aquilo dali cicatrize e você consiga continuar não é que quando eu perdoo a pessoa aquilo vai deixar de ter acontecido na minha vida não vai perdão não é apagar aquilo que aconteceu mas é conseguir prosseguir além daquilo que aconteceu eu vou continuar em frente diante disso eu vou tentar tirar algum ensinamento diante dessa dor eu vou tentar ajudar outras pessoas a passarem por isso daqui porque eu posso usar das minhas cicatrizes pra cuidar de outras pessoas ou evitar com que outras pessoas tenham cicatrizes só que tudo isso é uma capacidade de percepção só que diante de uma comunicação às vezes numa entrevista de emprego você recebe o não e aí você não sabe lidar com isso você vê o não como algo negativo e o não não é negativo o não é talvez você não esteja pronto agora melhora um pouco mais sobre isso ou talvez o não que você recebeu agora é o sim de uma oportunidade maior que tá na próxima porque todo o não que você recebe aumenta a sua capacidade e chance de ter um sim melhor a vida de fato ela não vai ser construída com os sims que eu tenho mas a vida ela é construída com os não que eu tenho e a capacidade que eu tenho de prosseguir além desses não uma vez o cara falou assim eu já tentei conseguir emprego de tudo quanto foi forma e eu não consigo um emprego eu falei assim você já parou e eu recebo muitos não eu falei assim você já parou pra perceber que talvez essa quantidade de não que você esteja recebendo é um convite de Deus te chamando pra empreender e fazer algo junto com ele e o cara não me respondeu mais porque ele refletiu sobre aquilo ele falou peraí às vezes Deus tá te convidando pra fazer algo às vezes você tá querendo insistir em algo que aquilo dali vai te destruir lá na frente então a gente precisa ter essa inteligência também espiritual de ter esse entendimento a gente precisa entender isso que as pessoas mais bem sucedidas não é aquela que mais sabe a mais inteligente no entanto é aquela que mais vai gerenciar as suas emoções os seus pensamentos que vai saber transmitir mais clareza com a sua imagem então quando as pessoas dizem pô eu não tô conseguindo tal coisa cara você já parou pra pensar no que você tá fazendo pra poder ter essas coisas tem uma frase que diz que a vida é como um eco se você não tá gostando daquilo que você tá ouvindo mude aquilo que você tá falando é isso que você precisa entender a vida é como um eco se o som que você tá ouvindo não está te agradando mude aquilo que você está falando porque aquilo que eu recebo da vida é aquilo que eu entrego pra vida eu não posso ser amado se eu não amar não tem como a gente quer ser servido mas a gente não quer servir e o próprio Jesus falou que o que maior é aquele que serve a gente precisa aprender a se comunicar de uma maneira mais efetiva de uma maneira mais assertiva e pra isso a gente precisa começar a ver isso mas eu não sou bom em comunicar ótimo ainda bem que você conseguiu reconhecer isso a partir disso você reconheceu e você vai fazer o que agora desenvolver as habilidades necessárias pra que você se comunique de uma forma melhor ponto porque se tem alguma área na tua vida que tá ruim pô fica maravilhoso é só aquilo tá te demonstrando que você tem ausência de conhecimento sobre aquela área e pra que você melhore aquela área você precisa do que? adquirir conhecimento naquela área específica e você vai ver a loucura que vai acontecer automaticamente aquela área vai melhorar por quê? porque a ausência do teu conhecimento tá fazendo você perecer em Oséias diz o quê? o meu povo padece por falta de conhecimento e o meu povo também rejeita o conhecimento então o meu povo tá sendo destruído por que falta conhecimento mas além da falta do conhecimento eles estão rejeitando o conhecimento e o que é rejeitar o conhecimento? é quando você sabe que tem uma determinada área na sua vida deficitária e mesmo assim você rejeita aprender sobre aquilo e isso vai te levar ao caminho da destruição você vai se destruir por quê? porque você rejeitou e por isso você perece é esse entendimento que a gente precisa ter é isso que vocês precisam realmente de fato começar a entender que eu falo com as pessoas mas parece que existe uma grande dificuldade desse entendimento eu não sei se é porque parece que é muito simples ou é muito complexo e as pessoas não se inclinam pra isso a sua vida melhora a partir do momento que você começa a melhorar quem você é e isso vai fazer com que você consiga o que você quiser porque as pessoas vão olhar pra você e naturalmente elas vão ver uma pessoa bem resolvida fechou? então em resumo o que você precisa pra conseguir comunicar e convencer de ter aquilo que você quer? você precisa de copy comunicação persuasão e inteligência emocional você precisa desenvolver essas habilidades existe mais profundidade nesse assunto? existe existe mais coisas que eu posso aprender sobre esse assunto? existe e se você quiser que eu traga mais isso aqui no canal você vai comentar aqui o que você quer e aí eu vou ler o seu comentário vou responder você e vamos fazer mais vídeos e conteúdos acerca disso pra poder te ajudar a prosperar e dar certo fechou? tamo junto até depois do fim e aí